Música Hoje nós estamos realizando a campo uma atividade com toda a equipe da assistência técnica uma atividade vivencial Então o que esses técnicos extensionistas estão fazendo a campo? Eles estão vivendo na prática tudo aquilo que eles recomendam para o produtor no dia a dia É extremamente importante, né? Porque a gente vive o nosso lado de extensionista de estar passando as recomendações e hoje a gente consegue ver o que o produtor também é desafiado quais são as dificuldades que o produtor enfrenta e como o produtor está passando por essas dificuldades Música É bem legal, é bem legal porque a gente sempre vai e orienta tem orientação, a gente sabe como faz mas muitas vezes a gente acaba não acompanhando o produtor então a gente vindo, botando a mão na massa tratando o peixe, fazendo a aplicação do cal isso dá uma experiência e mostra como é difícil às vezes as dificuldades do produtor isso nos dá uma experiência para tratar de uma forma diferente para ter uma nova perspectiva do produtor, né? como é fazer o manejo Qual que é o objetivo disso tudo, né? Tornar a equipe uma equipe de excelência, né? Fazendo com que o nosso cooperado também tenha resultados e performance de excelência, né? Evoluindo cada vez mais dentro da atividade e alinhado aí com o trabalho que a cooperativa tem em elevar produtividade, né? Junto às propriedades tanto na atividade de aves, suínos e do que a gente está tratando aqui em peixe na atividade de piscicultura Música Música Música